Essa dupla que eu vou trazer agora, eu tenho certeza que o Brasil conhece, mas se por ventura alguém de você ou alguns de você ou alguém que esteja nos assistindo não conheça, saiba que esses dois irmãos são das maiores coragens que eu conheço no meio sertanejo. E é graças a esses dois irmãos que muitos artistas estão sobrevivendo artisticamente falando. Eles resgataram, eles colocaram tudo o que eles tinham, inclusive a fé, e lançaram um selo que foi a redenção de muitos artistas brasileiros. Trata-se da Águia Music e também da outra gravadora deles que se chama Pedágio Brasil. Grandes nomes, acesse agora aí, águiamusic ou então pedágiobrasil.com.br e vocês verão o cast, os grandes artistas, prazerosamente, os padrinhos daqueles que querem sobreviver da música. Ney e Nando que são mais do que isso. E na história de hoje eu vou contar para vocês um testemunho de vida e de Deus na pessoa ou nessas pessoas que aqui estão. emocionadamente, agradecido pela presença, Ney e Nando canta pra gente, Deus é mais. Deus é mais. Deus é nossa paz. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Deus não é patrão. Deus é mais que eu, que tudo e todos. Deus é nossa salvação. Deus é mais que eu, que tudo e todos. Deus é mais que eu, que tudo e todos. Deus é nossa salvação. Feliz de quem acredita e vai na fé, que venha o que vier, nada o derruba. Bem-aventurado quem escuta a voz de Deus Que põe em prática nos dias deus Jamais perderá uma luta Deus é mais Deus é nossa paz Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é paz Deus não é padrão Deus é mais que eu que tudo e todos Deus é nossa salvação Feliz de quem acredita e vai na fé E venha o que vier Nada o derruba Bem-aventurado quem escuta a voz de Deus Que põe em prática nos dias deus Jamais perderá uma luta Deus é mais Deus é nossa paz Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é paz Deus não é padrão Deus é mais que eu que tudo e todos Deus é nossa salvação Deus é mais Deus é nossa salvação Deus é mais que eu que tudo e todos Deus é nossa salvação Deus é mais que eu que tudo e todos Deus é nossa salvação Deus é nossa salvação No meu devoção sertanejo Vocês não sabem o carinho que eu tenho por vocês E como sertanejo Como amante da música sertaneja O reconhecimento que eu tenho Pelo esforço de vocês Que a gente não fala não Mas as vezes a gente tira até da boca Dos nossos próprios filhos Para ajudar os nossos irmãos Fazendo e buscando algo Para que aconteça Não é ou não é? Isso é verdade cara Primeiro quem agradece é a gente Direto alguém me dá notícia Que viu a gente no seu programa Então nós somos muito gratos Pela força Pela sua O tanto que você defende a nossa música O nosso modão Que precisa tanto De espaço E tem tão poucos Então a gente que agradece né Nando Por você abrir Esse espaço para tanta gente boa Graças a Deus E nós também temos uma admiração Um respeito muito grande para você Somos eternamente gratos Nós somos sertanejos Caipira de origem Né E a gente tenta Não deixar jamais Que a nossa bandeira Caia Que ela desça Né E vai permanecer sempre Porque Deus é mais E quando a gente tem fé Quando a gente acredita Nada derruba a gente Nós vamos sempre conseguir Exatamente Vamos falar um pouquinho agora Da Águia E da Pedágio Brasil Essa coragem de vocês E o que eu disse Não é mentira né Foi a ressurreição A redenção De muitos Grandes nomes da música Que não tinha sequer Uma gravadora Para lançar uma música Que bom né Não foi É a gente fica Feliz de poder Fazer isso Já fizemos Para muitos artistas Porque é o seguinte Fazer um DVD é caro Né Fazer um CD É caro Não é barato Então as vezes o cara Ganha um dinheiro Mas tirar a cara Da família Dele Vai fazer falta Então nós começamos Devagar E foi aumentando Aumentando Montamos a gravadora Depois um estúdio Agora recentemente Uma produtora Em um estúdio De vídeo Então nós temos um estúdio Que pode gravar DVD Lá dentro Ó que legal Que maravilha Graças a Deus Só que As pessoas pensam Que foi fácil Que a gente ganhou muito Não É com muita luta É comprando fiado É assim que funciona Matando um leão por dia Matando um leão por dia Comprando essa prestação É promovendo eventos Que a gente compõe Nós temos muitas músicas Já gravadas E cada vez que um artista Grava uma música nossa Minha do Nando Ele está ajudando A gravar o próximo Perfeitamente Porque o dinheiro Que a gente arrecada De composição É tudo investido Na própria música Absolutamente Agora Ô Nando O mercado Hoje Para CD DVD Não é tanto Quanto Daquelas épocas Como é que sobrevive hoje Em termos de Direitos autorais De vendas Como é que administra Isso hoje Não sobrevive disso Não se sobrevive disso Não sobrevive disso Mas há que se ter Esse registro Sim O artista que ainda Que não tenha mais A matéria do DVD Ou que tenha poucos Porque não adianta Hoje a internet dominou Mas tem que passar Porque não gravou um DVD Não gravou nada na vida Não é isso? Pois é Verdade Alguns artistas Para continuar trabalhando Para continuar Mantendo o seu nome Continuar na ativa Tem que lançar Sempre Está sempre no mercado Lançando música nova Sempre gravando Até para estímulo Na carreira E estímulo pessoal Certo Alguns para manter O que tem Uma carreira consolidada Manter E outros para realizar O seu sonho Certo E a gente tem tentado Realizar o sonho De muita gente E temos conseguido Graças a Deus Graças a Deus O site está passando Aqui para você O telefone de Neinando Para vocês contactarem Você que de repente Tem um sonho De lançar o seu CD Hoje A mais importante E gravadora do Brasil Sertanejo falando É de Neinando A Águia E hoje A gente trabalha mais Com qual A marca Não Está mais ou menos igual A Águia Music Foi o começo de tudo A Águia Music Está fazendo 30 anos Esse ano E parece que foi ontem Está fazendo 30 anos E a Pedágio Brasil E a Pedágio está fazendo Uns 12 anos Por aí Que maravilha A Águia Music Está fazendo 30 anos Junto comigo Também está fazendo 30 anos Está certo De carreira Ah de carreira No 25 você esteve comigo 30 anos que eu canto Vocês gravaram comigo no 25 25 anos Estão completando esse ano 30 anos Gravando comigo de novo Graças a Deus Mas vamos voltar aqui Um pouquinho gente Neinando quando a gente viu E cantou Deus é mais Deus é mais Deus é mais E ninguém mais Do que esses dois Para dizer O quanto que Deus é mais Porque esses meninos Passaram por provações Por saúde Né Sim E eu chorei Por muitas das vezes Palavra de honra Viu caboquei Palavra de honra Amém Sabe E está aqui uma testemunha viva De pessoas que Que tantos irmãos Né Então A gente tem sempre Passaram e não resistiram O que esses dois meninos passaram Por essa resposta de Deus E por Deus ser mais contigo Exatamente É preciso acreditar Quando a gente acredita Isso que você falou A resposta vem A resposta vem Né E a gente consegue superar Tudo com muito mais facilidade Quando eu estive aqui No seu programa Da outra vez Eu já estava com problema de saúde Já estava com problema de saúde E foi aquilo que me levou A ter que fazer um transplante de fígado No ano de 2021 Pois é E está aí graças a Deus E você Ele fez dois Dois transplantes Dois transplantes Mas foram dois seguidos Então É na verdade Quando você tem um problema respiratório Você tem um pulmão artificial No coração Você tem um coração artificial No caso do fígado Não tem nada Que substitui o fígado E eu tive que ficar Um período sem o fígado E foi aí que aconteceu O grande milagre Amém Graças a Deus por isso E o Nando também A Covid Andou atacando também O Ney Foi na família Não foi eu Foi você mesmo Foi A Covid O Nando ficou hospitalizado E nós ficamos em quarentena Sem receber ninguém No escritório Nada Para receber ele Quando saísse do hospital Olha Isso E adivinha Eu não sei se eu levei a Covid Para lá Ele saiu Para ele Ou ele levou para mim Ele saiu do hospital Três dias depois Nós estávamos todo mundo Com Covid Meu Deus Mais uma aprovação E aí a preocupação Aí a preocupação Eu fui hospitalizado Fiquei dez dias no hospital Com a Covid A minha mulher foi hospitalizada Então A minha filha pegou Covid A esposa dele pegou Covid Todo mundo Mas graças a Deus estamos aqui Para contar a história E todo mundo está aqui Para contar a história Graças a Deus Tá certo Bom, olha Então está aí um registro Que eu queria fazer com vocês De dizer que Deus é mais Verdadeiramente Vocês são prova disso Deus é pai Deus não é patrão Deus é mais que eu Que tudo E todos Deus é nossa salvação Deus é mais que eu Tenho Deus é mais que eu Deus é mais que eu Eu vou te dar